Boa tarde, camarada Estar aqui, há muito que eu não devia O que é feito de ti, e já que estamos só nós Cantando com sentimento, eu venho de Porto de Mons Preguesia de São Bento Aguardava este momento, aguardava este momento Com muita satisfação Com muita satisfação É um prazer cantar contigo E com certa educação Mas respondendo à pergunta Que me tinhas colocado Tenho andado a estudar Tenho andado ocupado Mas até te posso dizer Estou bem, muito obrigado Sei que és um moço educado Sei que és um moço educado E também um moço de bem E também um moço de bem Mas gostava de saber A terra de onde bem Acredita, meu amigo Que é pura curiosidade Gosto de cantar contigo Porque cantas com verdade Nesta minha mocidade Nesta minha mocidade Cantar já não me atrapalha Cantar já não me atrapalha Venho de uma terra bonita Onde a alegria não falha Freguesia de São Mamede No conselho da batalha Já vi que somos vizinhos Já vi que somos vizinhos Eu vou lá o companheiro Eu vou lá o companheiro Eu venho de alfa das grutas E tudo é do mosteiro Na cantiga és verdadeiro Na cantiga és verdadeiro Em tudo o que foi cantado Vivo ao pé do mosteiro E é por isso estou desgraçado E até te vou dizer porquê Que até tens um bom parecer Tu vives ao pé das grutas Tens um buraco onde te meter Nem sei o que te dizer Nem sei o que te dizer Mas agora não me calo Ai mas agora não me calo Se eu me escondo no buraco Tu vai para baixo do cabal Para não te correr ao estalo Para não te correr ao estalo Que até é melhor para ti Que até é melhor para ti Vamos acabar agora E até ficar por aqui Gostei de estar contigo Camarada ao teu lado Desejo-te muita sorte E um abraço apertado Cada um vai para o seu lado Cada um vai para o seu lado Cada qual no seu caminho Cada qual no seu caminho Só peço a Nossa Senhora Para não te deixar cozido Podes comigo contar Para tudo o que há de bem Adeus ao meu camarada Um abraço pra tu também